Pessoal, vocês viram que o Zap Oficial postou um novo vídeo falando que eles descobriram que a gente tá investigando eles. Acho que deve ser os faces e aquele cara de amarelo, né? Aquele homem vestido de amarelo, que a gente não sabe ainda quem é. Ele falou que eles estão bravos e que tá perigoso ver na floresta. Mas a gente não quer parar de investigar, né filha? Sim. O que vocês acham? A gente tem que continuar investigando, né? Porque senão eles vão pegar a gente de surpresa, pessoal. Sim, a gente quer descobrir as coisas. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Meu Deus, pessoal. É o Zap, olha lá. O que ele tá fazendo aqui? Olha, filha. Meu Deus, o que o Zap tá fazendo aqui com a rede? Será que ele tá armando uma armadilha? Será? Meu Deus, é melhor a gente esconder que a gente tá longe, ó, pessoal. Sim. Mas vai que ele vê a gente. Vamos indo devagar. Se estão vendo direito, deixa eu dar um zoom maior. Olha, gente. Ele tá por trás das árvores. Por que ele tá fazendo uma armadilha? Será que é uma armadilha pra gente, filha? É, mas que sim. Meu Deus. Será que ele tá nos traindo? Será que ele tá nos traindo? Ah, mas ele nunca disse que era do nosso time também, né? A gente não sabe que time que ele é. Será que ele tá tentando nos enganar que ainda tá junto com o Face? Eu não sei. Não sei, olha. Ele tá mexendo em alguma coisa. Eu acho que ele tá ligado. Mas por que ele tá armando uma armadilha pra gente? E se a armadilha não for pra gente, filha? Pra quem ia ser? E se ele tiver armando uma armadilha no Face ou pra aquele homem de amarelo? Eu fiquei, né? Que ele não tava no time dele. Ai, meu Deus. Ai, eu fiquei com muita dúvida. Eu também. Pessoal, o que o Zap tá fazendo aqui com uma armadilha? Será que ele quer pegar a gente? Ou será que ele quer pegar o Face e o amarelo? Eu tô com dúvida. Meu Deus. Será que eles estão agora enganando a gente? Ou eles estão mesmo brigados? Ai, eu... Vamos continuar a filmar. Eu acho que eles estão brigados. Tá bom. Vou virar, vou virar, vou virar. O que ele tá fazendo? Ai, é pior que... Olha, ele tá pichando. Não dá pra vir. Vamos pro lado, vamos pro lado, filha. Ele tá pichando. Ele tá pichando o chão. O que será que ele tá pichando? Será que é o Zap menina? Ela pichou a nossa casa. Será? Mas parece o Zap mesmo, que é um bem altão. Será que ele tá pichando? Parece que tá pichando sim. Será que ele tá pichando? O que será que ele tá pichando? Será que é um recado? Fica escondida, filha. Será que é o Zap? Fica abaixada aqui. O que será que ele tá pichando? Ele saiu correndo, ele saiu correndo. Correndo. Meu Deus, ele tá saindo correndo, pessoal. Tá saindo correndo. Não, ele ainda tá lá. Tá saindo correndo. Sumiu agora, sumiu. Gente, o que o Zap tava fazendo lá? Parecia que ele tava pichando alguma coisa. Vamos investigar? Por que será que ele saiu correndo? Pessoal, vamos lá, vamos lá ver o que que é. Ai, será que a gente vai pelo meio do mato? Vamos por ali, que tem um caminho. Gente, a gente tava investigando o Face e a gente encontrou o Zap aqui. Deixa eu virar pro pessoal e ir olhando o caminho. Olha, gente, a gente vai sair aqui da trilha, porque é pra cá, olha. E o que que é essa casa enorme aqui, né, filha? Será que é aqui que eles ficam? Eu acho que é aqui. Meu Deus. Deixa eu dar um zoom, gente. Olha. Deixa eu ver se não tem ninguém em volta. Acho que não tem ninguém, né? Ele sumiu pra lá, ó. Meu Deus, olha ali a armadilha. Vamos com muito cuidado, porque se a armadilha for pra gente, filha, vamos dar a volta, não vamos olhar ela direto. Deixa eu ver se não tem ninguém. Gente, se vocês virem alguém, avisa a gente nos comentários, pelo amor de Deus. Né, filha? A gente tá olhando pra trás, olhando pra tudo, mas a princípio não tem ninguém, né, filha? É, vamos ficar atentos, gente. Olha isso. E eles podem dormir aqui, né, filha? Porque, olha, coberto. Se chove, eles estão protegidos. Mas, olha, tá tão vazio, tão limpo. Ai, será que a gente tem cuidado, filha? Vamos lá. Olha o chão que é limpo. Olha aqui, tem alguma coisa no chão. Pera, o que que é isso? O que que é isso? Parece C-A-O-S. C-A-O-S. Caos? O que que caos quer dizer, filha? Não sei. Gente, será que caos é o vilão amarelo? Será? Por que que o zap escreve caos aqui? Sim, por que ele escreve o caos aqui? Porque da outra vez foi pichado o zap. Talvez o caos seja o de amarelo. O que que vocês acham, pessoal? Eu acho que o caos é o de amarelo. Eu também acho. E olha aqui, olha aqui, deixa eu virar pra vocês. Olha aqui, gente. Tem um desentupidor. É melhor a gente não ir por aqui. Vamos por trás. É mesmo. Caos e um desentupidor. O que que isso quer dizer? Ai, será que a gente mexe nessa rede? Será que isso é do caos? Que tá aqui também. Será que esse lugar é do caos que ele dorme? Será que aqui mora o cital de caos? Caos e coloca esse negócio aqui. É melhor a gente não mexer nisso, filha. Deixa eu gravar pra eles verem. Olha, pessoal. Deixa eu dar um zoom. Olha. O que que o desentupidor tá fazendo aqui? Ai, não. Vamos pegar, filha. Eu acho melhor a gente não mexer nessa armadilha. Tô achando que essa armadilha não é pra gente. Olha, pessoal. Olha aquela outra casinha. Vamos olhar aqui. Cuidado, filha. Cuidado que tem uns degrais. Cuidado. Olha, gente. Aquela casinha lá que a gente tinha visto no outro dia. é aqui do lado e continua interditada. O que que isso quer dizer? Olha que aqui é floresta. Filha, olha. Mais uma trilha aqui. Cuidado. Cuidado onde pisa. Cuidado. Onde minha trilha? Aqui, ó, gente. Uma trilha, ó. Pera, ali já vai ficando mais escondido. Aqui tem muita trilha. Eles andam por no meio da floresta. Como que lá no condomínio eles andam no meio da floresta se não faz tanta trilha assim? Acho que lá eles disfarçam a trilha. Porque aqui, ó, tá tudo marcado. É melhor a gente não entrar aqui agora. Ai, filha. Melhor a gente não mexer nessa armadilha. Eu tô achando que não é pra gente. O que que vocês acham? Eu também. Será que ele quer atrair esse tal de caos? Eu também não mexe. Eu também não mexe meu lugar. Eu também não mexe meu lugar. Eu também não mexe o tipo de vida. Eu também não mexe. E aí Eu também mexe meu lugar. Eu também mexe o tipo de vídeo com isso. Eu também já eu mexe logo. No tempo baixa na família. Eu também não mexe. Eu era maisgressor porque não mexe assim? Eu também não mexe em.